Música Música A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu também fiz um trabalho de uma cidade, que é a mais de mais de mais de mais de mais de mais. A gente não vai ter de mais de mais. A gente vai ter mais de mais de mais. E a gente vai ter mais de mais. A gente vai ter mais de mais. A gente vai ter muito tempo e eu não vou ficar com uma cidade. Agora vou te mostrar pouco de mesa e baiante para me virar e falar sobre ali catastrófica humaniz 1965 Legenda Adriana Zanotto